Preparação, então, tá. Preparação, então, tá. Pessoal? Olá, pessoal, estamos ao vivo em mais um webinar da CACSUI Inteligência Agronômica. Espero que todos consigam me ouvir e nós vamos estar falando hoje com vocês sobre um tema muito importante que está incomodando muitos produtores, é a cigarrinha do milho da Albulos Magnes. E nós vamos estar juntos com vocês nos próximos minutos aí, para que a gente possa falar tudo, quais são as consequências, quais são os níveis que estão tendo, se ela tem enfesamento pago, enfesamento milho, risca do raiado fino. Então, isso é importante para que a gente possa estar junto com vocês. E todas as dúvidas, pessoal, seria importante vocês estarem perguntando, nós vamos estar falando aqui eu, Luiz Henrique Cassuia, Rogério Inoui, que é nosso diretor técnico, o Daniel Frasson, que é nosso gerente de contas e gerente técnico aí na região da 163, em Lucas do Rio Verde, e nós vamos estar juntos com vocês nos próximos minutos ou próxima hora aí com vocês. Pessoal, eu gostaria de apresentar primeiramente, meu nome é Luiz Henrique Cassuia, eu sou engenheiro agrônomo, consultor, pesquisador e diretor da Cassuia Inteligência, meu nome. Fico sediado em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, e para mim é uma grande honra, é um grande prazer estar com vocês hoje nessa noite. Eu gostaria de apresentar mais dois novos engenheiros agrônomos e eles vão se apresentar. Rogério, por favor. Boa noite a todos, eu sou Rogério Inoui, sou diretor técnico da Cassuia Inteligência Agronômica e também consultor na região aqui de Luiz Eduardo, sul do Piauí e lá na região da Lagoa da Confusão. Temos também conosco nessa noite Daniel Frasson, que fica na região da 163. Daniel, por favor, se apresente. Boa noite a todos, meu nome é Daniel, eu sou consultor da Cassuia na BR-163, aqui no Mato Grosso, fico sediado em Lucas do Rio Verde e essa é a segunda safra que a gente está atuando aqui no Mato Grosso, né, Cassuia? Desafio novo, projetos novos e estamos aí enfrentando nesse momento esse problema de cigarrinha, né? Então, em função disso, a gente resolveu fazer essa live todos juntos aí. E, Daniel, eu gostaria que você, você está sediado em Lucas do Rio Verde, a gente sabe que o milho nessa região da 163 e o Mato Grosso, de um modo geral, teve um atraso em função da própria soja, que atrasou e depois suba na colheta da soja e agora o milho atrasou. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco para nós como está a situação aí na região da 163. Cassuia, nós tivemos sim um atraso de janela de plantio de soja em função desse atraso das chuvas. Então, ocorreram as primeiras áreas de soja semeadas em pivô e essas são as áreas que tiveram plantio de milho lá na frente em janeiro. As demais áreas de milho, elas foram semeadas no mês de fevereiro e muitas áreas tardiamente aí no mês de março. Então, em função disso, nós temos uma amplitude de plantio muito grande. Então, nós temos milho de janeiro até março. Sem falar da questão que nós tivemos um aumento nos últimos dois anos aqui na região, bastante de milho safra. Então, nós temos situação de milho plantado de setembro até março no último ano. E o que vem nos preocupando um pouco é que a cigarrinha nos últimos anos, nos últimos dois anos, ela... Ano passado, a população não era tão alta e nessa safra tem aumentado muito. Em função do ano mais seco, o controle de tiguera foi um controle muitas vezes ineficiente. Então, nós tivemos muita tiguera no ambiente, na entre safra. Bem como agora, essa amplitude de janela, nós estamos encontrando nas áreas mais novas, muito adulto de cigarrinha, muita ninfa de cigarrinha. E nas áreas mais velhas, em fezamento, em bordaduras, dessas áreas de milho. E não é só na região que a gente... Que tem alguns clientes nossos, que é a região de Lucas do Rio Verde. Mas também muitos relatos da região de Sorriso, região de Sinop, região de Tapurá. Então, nas áreas mais velhas, aí, em fezamento, em bordaduras. E isso preocupa bastante a gente. E eu queria que você relatasse um pouco da experiência de vocês aí da Bahia. Positivo, Daniel. Eu estou com o Rogério aqui, que ele pode falar um pouco. Depois nós vamos fazer uma apresentação. Está aumentando grande a nossa audiência. O pessoal aí, todos dando boa noite. Estou vendo o Alain aqui, lá de Nutum. Olha, Paulo Henrique, Anderson Shibuya, Luiz Garcia. Um monte de gente aqui, entrando na live aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Rogério, contextualiza um pouco para nós. A gente sabe que a Bahia é primeira safra, mas nós temos segunda safra também um pouco em pivô. Como é que eu gostaria que você falasse um pouco do panorama na região oeste da Bahia, Rogério? Bom, Luiz, a Bahia, assim, a gente sempre está na vanguarda do manejo de pragas, né? E a cigarrinha Dálbulos Mides, né? Ela começou aqui há cerca de cinco anos, né? A dar seus primeiros sinais aí da presença e desses ataques aí. Inicialmente, de forma bastante confusa para a gente, né? Que a gente não conhecia os sintomas, né? Então, a gente confundia muito com outras doenças. Mas há cerca de três a quatro anos, os ataques e o aparecimento dos sintomas de enfesamento, eles se intensificaram, né? Então, foram basicamente aí três anos de muito trabalho, muita pesquisa, né? Envolvendo a região toda, vários profissionais, pesquisadores, né? Pesquisadores do país inteiro, né? E pessoal de centros de pesquisa privados, Embrapa, né? A gente tem o Sérgio Abud aí como uma referência também dentro da Embrapa, né, Cassueta? E entre outros grandes profissionais, né? E isso aí a gente foi trabalhando e trabalhando até chegar num manejo um pouco mais racional, né? E principalmente pegando desde o início, desde a escolha dos híbridos, né? Época de plantio, né? E hoje a gente está numa situação não confortável, né? Como a gente gostaria, mas uma situação de convivência com a praga, né? Então, há cerca de dois anos aí a gente já está tendo um pouco mais de sucesso, relativo sucesso nos controles, né? Inicialmente ela teve um impacto muito grande nas produtividades, né? E principalmente na manifestação de sintomas que são muito sérios e agressivos, né? E atualmente a gente tem aí mais ou menos estipulado um manejo aí, né? Contextualizando a questão do milho aqui na Bahia, a gente tem basicamente milho verão, né? Nós temos também, não temos milho safrinha, né, Daniel? Mas temos milho irrigado, né? E justamente essa questão do milho verão, do milho irrigado, da presença de tigueras aí, forma a Ponte Verde, que é um dos maiores problemas aí da perpetuação da cigarrinha, né? Positivo, Rogério. Vocês viram o pessoal, ó, nós estamos, pessoal do Brasil todo aí, está conversando muito, muita gente aí do Mato Grosso, pessoal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, e a gente tem visto bastante pessoal aqui. Eu peço a ajuda do Daniel e do Rogério, que nos ajudem nos comentários aqui. Eu vou começar a compartilhar uma apresentação que nós temos aqui, e, pessoal, façam perguntas, e o Rogério e o Daniel vão interagir junto comigo nessa apresentação, tá ok? Vamos lá? Podemos começar? Então, se eu só pegar a apresentação aqui, um pouquinho, aí vocês vão falar se está vendo a tela aí. Como é que está, pessoal? Aparecendo, ok. Aparecendo? Então, tá, só um pouquinho, então, vamos lá. Então, a cigarrinha do milho, da Bulos Mides, pessoal, antes de mais nada, nós só queríamos lembrar, nós estamos passando por uma pandemia muito grande, então, a questão, só o alerta nosso aí, para que essa questão da Covid e a gente consiga, ao longo do tempo aí, sair dessa o mais rápido possível, tá? Então, fica aqui o nosso alerta da Caçul Inteligência em relação a todas as precauções necessárias para a Covid. Bom, da Bulos Mides, pessoal, da Bulos Mides, como o próprio nome diz aqui, é a cigarrinha do milho, e uma coisa que eu quero deixar já muito clara aqui no começo, que ela se multiplica em duas culturas, que é a Zé Amaz, que é o milho, tá, pessoal? E também a Tripsacum, SP. Essa Tripsacum não tem no Brasil, então, naturalmente, a gente sabe que ela se vai multiplicar somente no milho. E aí as perguntas vão vindo aí. Em outras gramíneas, vai ter problema, pessoal? Ela vai se alimentar em outras culturas, como braquiárias, gramas, pânicos, de um modo geral, ela vai se alimentar, mas não se multiplica. Então, a principal cultura que ela se multiplica aqui no Brasil é a cultura do milho, tá? Então, é importante, pessoal, essa lâmina que mostra, essa aqui que o Rogério acrescentou agora de tarde, que tem várias espécies de cigarrinhas aqui que nós temos no mundo, mas a principal aqui que está causando grande problema para nós é a da Bulos Mides, tá? Então, nós temos outros, como os Heldos Longulus, e outras aqui que vocês podem ver que são até parecidas. Mas, no Brasil, predominantemente, que está causando grande problema com o enfesamento no Brasil todo é a da Bulos Mides, ok? Pessoal, identificação. A questão dos ovos, ela possui uma coloração esbranquiçada, quase que transparente, nós vamos assim falar, né? E essa aqui, pessoal, cerca é postura endofísica. O que significa essa questão da postura endofísica, tá, pessoal? Significa que nós temos aqui, ó... Deixa eu só tirar só um pouquinho aqui meu apontador, só para... Aqui. A questão da postura endofísica, ou seja, ela se multiplica dentro da folha, tá? Ou seja, ela coloca os ovos dentro da folha e ali, entre o meio da folha, que você vai ver. Então, entre esse tecido nervura central e as ninfas, pessoal, muito importante que nós vamos começar a falar. Então, ela tem também a fase de ovos, tem a fase de ninfas, tá? Que passam por cinco estágios ninfais. Esse estágio ninfais aqui, ó, pode ser de coloração amarela, claro, medindo a cerca de um milímetro e até chegando quatro milímetros no último estágio, ok? Então, é importante, pessoal, e depois, o que o pessoal tem visto muito? Somente o adulto, né? Que ele tem uma coloração amarela, que eu vou estar mostrando, e pequenas duas, pequenas manchas nas partes do ocidental da cabeça e asas semitransparentes. Então, pessoal, olha só a questão da albulos mites, essa é a cigarrinha do milho. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver, vocês vão ver aqui que elas, asas totalmente transparentes, o par de pernas aqui, e olha aqui, começam a ver aqui, ó, uma, tipo de uma serrilha aqui, tá? Do lado aqui. Vamos mostrar mais fotos para vocês. Isso aqui é uma foto mais ampliada, todo cheio de espinhos aqui do lado, tá? Isso aqui é importante, são os ovos em forma de bastonetes, esses ovos aqui, tá? E esses ovos, pessoal, como eu falei, dentro da folha, tem postura endofítica, tá? Olha aqui, uma cigarrinha mais aproximada, uma foto do Rogério aqui, que está conosco, e aqui vocês veem o par de olhos delas e os celos, que a gente chama. Então, dá a impressão que ela tem dois pares de olhos. Não, ela tem um par de olho e o restante são os ocelos, tá? Então, é muito bem para identificar. Uma coisa muito importante que o pessoal identifica na cigarrinha do milho, ela anda lateralmente, tá? Quando você mexe com ela, se ela não voar, ela vai andar lateralmente, ou seja, parece caranguejo andando, tá? Então, fique atento a essa questão para a identificação. Essa aqui, dentro do cartucho do milho, é onde é que você vai procurar a cigarrinha do milho? Principalmente dentro do cartucho. Ela vem, essa foto aqui mostra, muito bem ilustrada, ela dentro do cartucho. E aqui nós temos mais fotos ilustrando aqui ainda, ela dentro. Isso aqui são fotos de tiguera de milho, tá, pessoal? Então, muito importante, quando a gente já avaliar, quando vocês tiverem a cultura da soja e começou a nascer tiguera de milho, olha a importância da destruição da tiguera de milho. E, por que se não? Lembra que eu comecei falando que ela se reproduz numa planta chamada tripsaco e zé a mais que é a cultura do milho. Então, ela vai se multiplicar nessa tiguera. Então, a cigarrinha, a segunda safra, é muito importante para nós, mas é a cultura principal. Qual é o grande problema? Na entre safra, quando eu tenho na cultura da soja, eu estou deixando essas tigueras aqui. E aqui dentro do cartucho que vocês estão vendo aqui, pessoal, olha a quantidade que vocês veem aqui de cigarrinho aqui nesse cartucho, tá? Outra coisa importante, vamos lá mostrando. Então, deixou a tiguera no campo, vocês estão vendo aqui várias tigueras nascendo, ela vai estar se multiplicando, além de se alimentar, vai estar se multiplicando durante todo o tempo. Então, é muito importante eu eliminar essa tiguera durante a entre safra, porque na cultura da soja, o milho é uma praga, é uma erva daninha, eu tenho que eliminar ela. Aqui nós temos mais foto aqui, eu gostaria que vocês se atentassem bem, vocês estão vendo que aqui é uma cultura de feijão, por exemplo, e aqui nós temos uma cigarrinha. Dá uma olhada na foto aqui, que se vocês conseguem ver bem, aonde está a cigarrinha. Nós vamos mostrar exatamente aqui. Então, vocês podem ver aqui, a cigarrinha presente. Então, toda essa estrutura que tem o milho aí, ele vai estar multiplicando durante a entre safra. Olha ali a cigarrinha, tá? Outra coisa, pessoal, se vocês olharem bem nessa foto, aqui dentro do cartucho, aqui nós temos a cigarrinha do milho, tá ok? Da Obulus Mags. Olha aqui, Rogério, até eu gostaria que você comentasse um pouquinho nessa foto aqui, nós temos aqui já, além da cigarrinha aqui, Rogério, olha só a quantidade que ela, ao defecar, ou ela eliminar fezes ou urina, olha, dá uma olhada aqui, Rogério. Bom, Kassuia, e a todos, né? Isso aí é um sintoma, né? que é causado, que é bem comum em pragas sugadoras, de insetos sugadores, né? todo inseto sugador injeta uma toxina, né? Que impede que a planta feche o o o o ferimento, né? Porque é dali que o inseto se alimenta da seiva da planta, né? Então, uma vez que ela ela injeta toxina, a planta não consegue fechar o ferimento, estancar o ferimento, e daí começa a ter essa manifestação de começar sair essa essa ou através da defecação, né? Ou a própria planta produzindo carboidrato, seiva, né? E ela fica saindo aí por esse ferimento, né? Então, por isso que fica manifestado esse tipo de sintoma, né? principalmente numa auto-infestação. Pois é, até eu vi aqui na enquete que você colocou aqui, Rogério, o pessoal já respondendo, Formosa do Rio Preto, Vale do Guaporé, Cuiabá, aqui nós temos aqui Jussara, Goiás já, Vale do Guaporé, muita presença de cigarrinha, Nova Mutum ali, muita presença, Nathanael, que trabalha conosco, aí Lucas do Rio Verde, alto incidente. Então, pessoal, a gente tem visto que realmente a incidência de cigarrinha está crescendo ao longo do tempo, tá? Então, olha aqui, pessoal, essas fotos ilustram muito bem tudo aquilo que o Rogério acabou de falar, né? Aqui nós temos a presença da cigarrinha e aqui vocês estão vendo ela já em acasalamento, tá? Então, ela tem uma multiplicação muito grande nessa cultura. Então, volto só a lembrar todos vocês a importância do controle da tiguera de milho, tá? Então, é fundamental nisso aqui. pessoal, olha só essas fotos já causando fumagina. Então, nós temos a primeira foto aqui, uma panorama geral da lavoura de milho, depois nós começamos a ampliar as fotos aqui e vocês vão ver que esse aqui, ó, já causando fumagina, tá? Então, muito importante, nós vamos mostrar vários sintomas da cigarrinha do milho aqui, que ela faz, que ela pode causar, que ela é o vetor de vários problemas aqui e aqui estão vendo a alta infestação. Então, pessoal, muito importante quando a gente controlar, se tiver a alta infestação, ah, mas a nossa região não está causando enfesamento, mas se tiver a alta infestação, pode até causar aqui uma espécie de fumagina, como a gente tem visto em várias culturas, como a cultura do algodão, tá? Muito importante aqui, pessoal, vamos mais fotos aqui para vocês verem. Essa primeira foto aqui ilustra muito bem, lembra que eu comecei falando sobre cinco estágios ninfais. Então, aqui, pessoal, hoje, a grande maioria dos produtores, a grande maioria dos técnicos, só estão visualizando a fase adulta dela, mas essa é uma fase que nós estamos mostrando aqui, que ela tem, é a fase de ninfa, e ela passa por cinco estágios de ninfa. Então, é importante, pessoal, não eu só visualizar essa fase adulta aqui, porque ela aqui, ela faz, nessa fase adulta aqui, ela está migrando, ou seja, ela vem da cultura mais velha para a cultura mais nova, e assim por diante. Então, se eu tenho vários estágios de plantio, vários estágios de germinação na minha região, ela vai começar na mais velha e depois vai migrando para as culturas mais novas, tá? E aqui, pessoal, quando eu tenho autopopulação, ela vai se reproduzir, e aqui já está o estágio de ninfa, tá, pessoal? Então, desde a fase de acasalamento dela, a fase adulta, e aqui a fase de ninfa, tá? Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí, se você, nas suas andanças aí, na região do 63, tem visto só adulto, ou já tem visto a fase de ninfa também? Cacuê, muita, muita ninfa de cigarrinha nas áreas também. Então, a grande preocupação nossa esse ano é que nós temos de 30 a 35% do milho fora de janela plantado no meio de março. Então, nós temos milho de janeiro até março. Então, como vai ser a pressão nessas áreas no final? Se nós já estamos tendo muito adulto e muita ninfa nas áreas mais velhas que estão penduando, imagina nas áreas que estão em V5, V6. Então, qual que vai ser a tendência esse ano? E aí, na Bahia também, depois que você relatasse um pouquinho para nós, a questão de vazio sanitário e outras coisas mais também. Positivo, nós vamos estar comentando tudo isso aqui, tá, Daniel? Então, olha só, pessoal, se vocês olharem essas fotos aqui, é impressionante a questão que nós temos aqui do adulto, mas olha a quantidade de ninfas, tá? Então, ela passa por esse processo todo e ela vai mudando de pele e aí vocês estão vendo ela com cinco estágios de mudando de ninfa, né? Então, pessoal, muito importante, eu acho que todo monitoramento, toda atenção possível que nós temos que nos ater. Eu visito o Mato Grosso, muitos de vocês eu conheço, já visito há vários anos e eu sempre tenho visto cigarrinha ao longo dos anos, né? desde que surgiu na Bahia, o Rogério contou um pouco da história aqui da Bahia e quando eu vou visitar Mato Grosso, eu tenho visto. Ah, mas o Mato Grosso não está enfesada, né? Ela não tem causado enfesamento, ela não está contaminada. Pessoal, muito importante, esse é um ano que, pelas enquetes que nós estamos vendo aqui no próprio Facebook, aqui no chat, aqui, nós estamos vendo que ela está presente em todos os lugares. E aí, pessoal, alguns até relatavam, alguns pesquisadores, que ela não se multiplicava onde tinha muito frio. E nós temos relatos já esse ano no Rio Grande do Sul, nós temos relato no Paraná. Ou seja, regiões mais frias, ela está se adaptando também. Conversei bastante esses dias com a pesquisadora doutora Jurema, também, ali na região de Goiás, muita presença de cigarrinho. Então, antigamente, nós tínhamos presença de cigarrinho, mas em regiões mais altas. Hoje, nós temos visto que ela está se adaptando aos vários locais, inclusive em regiões mais baixas e um pouco mais quentes. Então, tem levado muito problema isso aqui. Aqui, a gente gostaria de ilustrar para vocês que a capacidade dela de ovos é extremamente grande. Nós estamos falando em torno de 400 a 600 ovos com postura endofítica, que eu falei para vocês, na nervura central das folhas, e geralmente no interior do cartucho. Por isso que eu falo que é muito importante vocês procurarem ali dentro do cartucho, vocês vão ver. Além do adulto, vocês vão ver também as ninfas ali. As ninfas vivem junto com os insetos adultos em colônia, dentro do cartucho, como nós temos comentado com vocês. E a longevidade, pessoal, até oito semanas. Então, ela tem uma longevidade muito alta e ela tem uma migração muito forte. Isso aqui, pessoal, ciclo médio, ela pode viver até oito semanas, mas uma média que a gente conta, dependendo das temperaturas normais, 30 dias aí em média. E ela também, vou começar agora falando quais são os problemas que a cigarrinha tem causado. risca do raiado fino, tá? Isso aqui, pessoal, nós vamos mostrar algumas fotos que talvez vocês possam identificar amanhã na lavoura de vocês, olharem bem com atenção. Tem também o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, que está associado à alta densidade populacional. Vou mostrar aqui um pouquinho. Tá. Antes de eu mostrar a foto, nós vamos falar um pouquinho do controle, quais são algumas medidas culturais que a gente pode estar falando em relação a Dálbulos Mites, tá? Contorno cultural, pessoal, utilizar cultivares ou híbridos mais tolerantes. Isso já tem pesquisa, nós vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? Institutos já mostrando que tem alguns cultivares mais tolerantes que o outro, tá? Então, muito importante. Para quem faz primeira safra, o milho, a total incidência é menor na primeira safra, tá? Porque você não tem a população tão alta. Quem já faz uma segunda safra, logicamente, vai ter uma incidência maior. Então, é muito importante, talvez, para cada região onde vocês têm o Instituto de Pesquisa, aonde que vocês têm uma boa assistência técnica, aonde que vocês têm as cooperativas, aonde que vocês têm bons agrônomos que possam indicar quais são esses milhos aqui, esses híbridos mais tolerantes para vocês, tá? Erradicar plantas voluntárias, pessoal. Então, eu estou plantando milho, eu estou plantando soja, aquilo que eu falei, eliminar tigueras, tá? Muito importante, é fundamental isso aqui. Monitorar lavouras vizinhas. Se o meu vizinho tem uma lavoura mais velha do que a minha, naturalmente, ela vai migrar da lavoura do vizinho para a minha, tá? Então, é importante isso aí. A gente faz aqui, aqui na Bahia também, a gente faz controle de bordadura, só para vocês terem uma ideia. Quem conhece a cultura do algodão, a gente trabalha com controle de bordadura para o bicudo, nós estamos fazendo as mesmas providências em relação à bordadura do milho também, ok? Pontes verdes, pessoal. Áreas rigadas, pastagens, coberturas, milheto, braquiara, sorgo, tá? Então, não é só o milho que nós temos problema, nós estamos falando muito de pastagem, eu falei de braquiara, eu falei dos pânicos, né? A colonião tem alguns problemas, o próprio sorgo, ele não multiplica, mas serve de alimento, o milheto também. Então, as gramíneas, de um modo geral, servem muito de alimentação para ela, tá? Realizar o plantio o mais cedo possível, sequeira. Eu estava até vendo no chat aqui agora, depois nós vamos responder, tem uma pergunta aqui que fala se ele plantou mais tarde ou mais cedo. Quanto mais cedo plantar, menor vou ter incidência de cigarrinha, tá, pessoal? Por quê? Eu estou vindo de uma população mais baixa, porque eu saio de uma seca, depois, na hora que vai chover, logicamente, o primeiro plantio tem menor incidência. Quanto mais tarde eu vou plantar, maior, logicamente, vai ser a incidência dessa praga aqui, que é a cigarrinha, tá? Evitar plantio sucessivo, ou seja, plantar duas culturas. Eu planto o sequeiro, depois eu planto o irrigado, eu planto o sequeiro e depois eu planto a segunda sapa. Eu vou estar criando a cigarrinha ali do mesmo jeito, tá? E evitar plantio em áreas com histórico de alta infestação de enfesamentos. Importante isso aqui. Nível de controle, pessoal. Nós vamos falar bastante isso aqui. onde que a gente tem visto onde tem problema de enfesamento? Como é que você vai saber se a sua cigarrinha está enfesada ou não? Só tem laboratório PCF, se você fizer, ou você esperar para ver lá aparecer o enfesamento. Nós vamos mostrar qual é a fase de enfesamento que ela faz. Agora, a gente já sabe que tem algumas regiões que é 100% contaminada. Então, aqui, no caso, nós fazemos o controle de V2 até R1. Olha só o prazo que eu estou falando. Antigamente, algumas literaturas mostravam que até V8, mas nós temos visto que até V8, ele tem, são a maior incidência e o maior estrago em relação que nós vamos mostrar alguns sintomas. Só que, até R1, nós temos que estar fazendo o controle. Então, muito importante isso aqui. Realizar tratamento com inseticida de sistema. Pessoal, o TS é fundamental. Nós vamos mostrar alguma foto com o TS e sem TS, só para vocês terem uma ideia da diferença de controle quando você faz TS e não. Então, materiais mais susceptíveis, fez TS, vocês vão ver a diferença. É muito importante nós estarmos controlando isso aqui também. Controle químico, pessoal, utilizar inseticidos específicos, nós vamos falar um pouquinho aqui. Os produtos que têm registro para percevejo são os mesmos produtos utilizados para cigarrinho. Então, não existe produto específico ainda para cigarrinho fora aqueles que estão controlando o percevejo. Então, é muito difícil nós ficarmos falando nome de produtos para vocês, mas todos os que têm registros hoje pensando para percevejo, nós estamos falando Diraceraeus, Melancatus, Diraceraeus, Purcatus, que é o Barriga Verde, nós estamos falando P.O.X. 0, nós estamos falando que é o Marrom, o Edessa, que é o Capa Preto, todos esses que tiverem registro para esses aí, eles vão ter controle para cigarrinho. Tá ok? Rotacionar diferentes modos de ação, pessoal. Então, quando nós falamos de a piretroide com neonicotinoide, controla? Sim, tem um bom controle com um bom residual, dependendo, inclusive, do neonicotinoide que eu estou usando. Os fosforados têm controle? Os fosforados têm controle, sim, sem residual. Então, muito importante a gente saber e rotacionar isso aí. Muito importante, além disso que eu falo para vocês, com uma boa assistência técnica na sua região, vocês rotacionarem mecanismos de ação e identificar os melhores, tá? Aqui fala, pessoal, identificar intervalos inferiores de aplicar em relação a certidão. Quando você tem um problema de grave enfesamento, grave infestação, grave infestação de cigarrinha, às vezes, esses prazos até menor, tá? Nós temos muito na nossa pesquisa, nós temos uma pesquisa aqui em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos uma pesquisa aí em Lucas do Rio Verde, no qual nós estamos testando tudo, tá? Todos os produtos que sejam necessários e nós temos muitos resultados do que tem funcionado ou não. Indutores de resistência, pessoal, nós temos usado até indutores de resistência pensando para nos ajudar no controle dessa cigarrinha. Ou seja, quando você tem uma planta mais forte, naturalmente, essa planta vai sentir menos um ataque de determinadas pragas transmitidas pela cigarrinha aqui, tá? Nessa foto, pessoal, só para ilustrar qual que é a fase R1. Ou seja, o milho penduou, eu tenho que estar até ele início de penduamento. Então, o maior estrago da cigarrinha do milho, quanto mais cedo ela entrar aqui entre V0 e V4, maior vai ser o problema que eu vou ter aqui na frente. Então, quanto mais eu retardar esse problema dela transmitir essa virose, menor vai ser o meu problema lá na frente. Ok? Deixa eu passar uma foto aqui. E aí, a gente começa com a risca do milho, que é a risca do raiado fino. Então, a primeira virose, aí já nós estamos falando de virose, que ela transmite aqui, é a risca do raiado fino. Então, inicialmente, os sintomas apresentam como pequenos pontos e traços distribuídos ao longo das nervuras secundárias e terciárias. À medida que as folhas se envolvem, os sintomas ficam evidentes em toda a sua extensão. Eu vou mostrar aqui como é que é o sintoma que vocês podem ver aqui. Então, dá uma olhadinha aqui, por isso que é chamado risca do raiado fino. Ele parece raios de sol. Então, eu gostaria, Daniel, se você falasse um pouco, se você já tem observado esse tipo de sintoma que é causado, o transmissor é a d'albulos maítes e ela causa essa virose aí que é a risca do raiado fino. Daniel? A sua, foi exatamente o que me preocupou no começo dessa safra. Porque, em anos anteriores, a gente encontrava cigarrinha, mas não encontrava o raiado fino nem o enfesamento. E, nesta safra no vegetativo do milho, eu comecei a encontrar algumas plantas com o raiado fino na região de Ipiranga do Norte. Conversei bastante com o Rogério, enviei as fotos para ele e foi onde que ele comentou comigo essa questão de que a cigarrinha é infectada com os três. Então, o raiado fino aparece no vegetativo do milho e os demais dos enfesamentos aparecem lá no reprodutivo. Então, esse é um sintoma que tem que ficar muito atento nas áreas. E outro ponto também que eu gostaria de comentar é que eu não estou achando as ninfas no cartucho do milho, mas sim lá embaixo nas folhas primárias. Então, geralmente, nas folhas do cartucho apenas adulto e quando você vai nas folhas primárias lá embaixo, tanto nas áreas mais novas que estão em V5, V6, quanto nas áreas em penduamento e as ninfas estão lá presentes. Então, pessoal, olha só, estou vendo muitas dúvidas aí, eu gostaria que o pessoal compartilhasse também se vocês têm visto a risca do raiado fino em algumas regiões que vocês estão andando aí, produtores, agrônomos, gerentes, técnicos aí que estão no dia a dia, né? Compartilhe conosco aí as informações que vocês estão vendo. Eu gostaria de pedir para o pessoal compartilhar essa live se vocês puderem nos ajudar, compartilhe essa live, tira foto nos stories do Instagram e marca a caçúia lá, caçúia inteligência agronômica, para que a gente possa fazer cada vez mais lives nesse sentido para vocês, para que a gente possa levar informações para vocês. Então, compartilhe, dê o like lá para nós, nos ajudes aí, tá, pessoal? olha só, deixa eu mostrar mais aqui, aqui uma foto aqui que mostra também ela contra o sol, vocês podem ver essa folha, aquela primeira foto que eu mostrei estava mais evidente, mas aqui contra o sol em uma fase mais adiantada, vocês estão vendo já que está esse milho todo espigado e vocês estão vendo risca do raiado fino. Rogério, essa foto é sua, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a questão da risca do raiado fino. Bom, Cassuia, a risca do raiado fino é uma virose relativamente comum na cultura do milho, e ela, por si só, não é tão danosa, tanto que você vê o tamanho da planta do milho, lógico que se ela entrar muito cedo, se ela se manifestar muito cedo, ela, ela, causa um retardo no crescimento, mas não impede da planta produzir, você pode ver pelo avançado da fase do milho que ela não tem uma interferência tão grande. O que é o problema de você ver o raiado fino? O problema é o acompanhamento, que ela sempre vem acompanhada do espiroplasma e do fitoplasma, que são os agentes causadores dos enfesamentos. Esse é o problema. Na época que o Daniel, eu questionei o Daniel do raiado, e ele, foi a lebre que ele me levantou, foi o que eu avisei ele, apareceu o raiado, a chance de ter enfesamento é muito alta. Então, ele é praticamente assim, não é uma doença tão danosa, mas ela sinaliza para a gente a possibilidade de ocorrência de enfesamento numa fase mais adiantada. Só que essa virose, ela começa muito cedo, no início da fase vegetativa do milho. Perfeito, Rogério. Eu estou vendo aqui, o Daniel, você queria fazer um comentário aí, Daniel? É justamente com relação a essa questão aqui das áreas mais novas. Então, assim, se nós estamos vendo na região basicamente as áreas que eu rolo em bordadura, enfesamento, tanto a risca do maiado fino como enfesamento vermelho e enfesamento pálido, e aí, como tratar? Tratar as áreas vizinhas como cigarrinha 100% contaminada ou como trabalhar nesse cenário? Então, Daniel, isso é uma pergunta realmente muito difícil. A gente falar que ela está contaminada não tem como, que visualmente é só por análise de PCR que você vai saber se ela está contaminada ou não. Agora, aqui é onde a gente teve muito problema, ela foi aumentando ao longo dos anos e, assim, todo ano a gente trata ela como contaminada, tá? Porque, só para você citar um exemplo para vocês, onde que teve produtor que fez determinado número de aplicações controlando a cigarrinha, tá? E outro que fez poucas aplicações, foi o ano aqui que a gente calculava que a seca estaria roubando produtividade do milho e era a cigarrinha, tá? E aí, a diferença só foi em torno de 80, 100 sacos por hectare. Então, quando você faz um bom controle da cigarrinha evitando o enfesamento que eu vou estar mostrando aqui para frente, você vai estar evitando perdas. E a gente sabe muito bem que nesse preço que o milho está, eu, Daniel, acho muito temeroso o produtor ficar arriscando em relação a isso aí, porque o controle serve muito mais barato do que o dano que ela causa, viu, Daniel? Tá ok, excelente, professor. Vamos continuar, mas olha aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, vocês estão vendo quando você joga contra a luz a foto aqui, da primeira aqui da esquerda aqui, que eu estou mostrando aqui com o mouse aqui, vocês estão vendo aqui que o pointer, vocês estão vendo aqui que ele parece contra a luz do sol realmente o raiado, né? Então, a segunda amostra muito bem clara aqui e são plantas pequenas, pessoal. Nós estamos vendo, então, que a risca do raiado fino começa muito cedo. Então, é importante já ver. Amanhã, vocês estarem presente nas lavouras e ver se já encontram fotos igual a essa. Pessoal, qualquer dúvida que vocês ficarem, nós vamos deixar disponível essa live por um, talvez uns 30 dias no YouTube, tá? E aí vocês podem tirar fotos disso aqui, vocês acompanharem, logicamente, e ver quais são os sintomas que vocês estão vendo, tá ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre os enfesamentos, tá, pessoal? É muito importante agora, nós vamos entrar numa fase onde a cigarrinha que é a transmissora dos enfesamentos é onde causa grandes danos, tá? Os enfesamentos são causados por espiroplasmas e fitoplasmas, tá? Pertencendo à classe dos molecutes que a gente chama genuidomicroplasma. Então, pessoal, esses espiroplasmas infectam o sistema radicular, em seguida vão translocar via floema na planta, tá? E os fitoplasmas infectam já o floema das plantas. Então, espiroplasma via sistema radicular e os fitoplasmas via já diretamente no floema, tá? Os microplasmas vivem somente em organismos vivos, plantas de milho verde no campo. Volto de novo a falar das plantas tigueras ou em certos vetores, como as cigarrinhas que nós estamos comentando aqui. Os enfesamentos pálidos, caracteriza por estrias cloróticas claras de base para o ápice das folhas. E o enfesamento vermelho, caracteriza principalmente pelo avermelhamento das folhas a partir das margens do ápice seguida por seca. Então, olha aqui, pessoal, sintomas. se eu pegar aqui os sintomas dependem da idade que a planta é infectada. Lembra que eu mostrei aquele gráfico para vocês lá falando quanto mais cedo ela entrar, maior vai ser o dano, tá? As reações podem ter maior ou menor intensidade dependendo do estágio, logicamente, que a planta está. Quanto mais cedo, maiores serão os danos que nós temos aqui. Sintomatologia dos enfesamentos. Amarelecimento pálido, amarelecimento generalizado ou avermelhamento nas folhas na parte apical, tá, pessoal? As espigas podem apresentar seca prematura. É importante isso, nós vamos mostrar. Lembra que eu falei para vocês, às vezes o pessoal está relacionando a pode, aqui na Bahia, por exemplo, nós relacionamos um ano que estava um pouco mais seco, só a seca estava roubando produtividade? Às vezes não era só a seca. A cigarrinha ou os enfesamentos, mesmo não aparentes, já roubando produtividade, tá? Os grãos podem apresentar pequenos, manchados, frouxos na espiga. Olha só, aqui nós vamos ter foto, quando você pega a espiga assim, e ela está totalmente frouxa. É só seca? Talvez, mas também pode ser causado já por um dos sintomas do enfesamento. Multiespigamento, pessoal. Lógico, alguns produtores vão vir lá duas espigas, pode ser até normal alguns materiais apresentarem duas espigas. Agora, três, quatro, cinco, seis espigas, pessoal. Isso é extremamente anormal e nós vamos mostrar isso para vocês, tá? As plantas ficam doentes, debilitadas, facilitando a entrada de fungos no solo, como pichon, diplod e fusaro. Então, o como dela fica extremamente frágil e vai causar um tombamento dessas plantas, tá? Outros sintomas, pode ser confundido surgiram ao mesmo tempo na mesma planta. Então, eu vou ter, posso ter enfesamento pálido e vermelho na mesma planta? Posso ter enfesamento pálido e vermelho. Posso ter risca do raiado fino, mais os enfesamentos, posso ter até os três sintomas juntos, tá? Lembra que eu falei para vocês determinação somente através de PCR, tá? Então, hoje, para ter certeza do laboratório, vocês têm que capturar a cigarrinha e levar para o laboratório do PCR. Ou, lá na frente, vocês podem ver os sintomas dentro da lavoura, tá ok? Uma coisa importante, vamos começar a mostrar alguns sintomas para vocês aqui, é enfesamento pálido, pessoal, vocês vão ver a partir da gema pical aqui, ou seja, a partir da espiga aqui, da folha bandeira, vocês vão começar a ver um amarelecimento da planta, tá? Então, esse é o primeiro sintoma. Então, se eu tenho enfesamento, vou notar o sintoma antes do espigamento? Não vou notar, tá? A planta fica praticamente normal se ela não tiver enrasamento, se ela não tiver outros sintomas que eu vou mostrar, mas, às vezes, você está com uma planta normal, a hora que ela sai, aí você vai ver aquela folha pical ali já começar a amarelar. Para o pessoal que, às vezes, para na lavoura, para na beira da estrada, assim, vocês estão vendo, assim, que quando o pessoal pega aqueles milho emprestados da beira de carregador, da beira de estrada, vocês vão ver aonde que tira a espiga, ele fica amarelo. Esse é um sintoma igualzinho já no enfesamento, tá? Lógico que se tiver faltando espiga, que o cara roubou aquela espiga lá. Mas, vocês vão ver que o enfesamento está a espiga lá e ele está amarelado lá, tá? Então, outra coisa, pessoal, olha só essas fotos aqui, ó. Aqui nós temos a primeira foto aqui, vocês estão vendo aqui, ó, já a dificuldade da planta aqui, aqui, é o que nós mostramos bastante isso aqui, tá, pessoal? Nessas duas fotos aqui, vocês vão ver que tem um pendão aqui, olha só, cadê a espiga, tá? Então, dessincronização de polinização também pode ocorrer. Ou seja, eu tenho o pendão primeiro do que o cabelo da espiga aqui embaixo. Então, isso ocorre também. O que é muito comum dessincronização de polinização? Às vezes, quando eu tenho excesso de chuva ou em pivô, eu posso ocorrer isso, mas não é normal. agora, no enfesamento também pode ocorrer essa dessincronização e polinização. Então, fica muito evidente que tem vários sintomas que nós estamos mostrando para vocês que pode ocorrer em função dos enfesamentos, tá? E aqui eu estou mostrando o enfesamento que é causado pelo espiroplasma. Então, nós vamos estar mostrando cada vez mais sintomas aqui para vocês, tá? Olha aqui, lembra que eu falei, ó, aqui você tem o pendão, aqui ele tem, e olha aqui, olha a quantidade aqui que eu tenho de cabelo de milho aqui, ou seja, excesso aqui em cima e falta aqui embaixo. Normalmente, quando você tem uma espiga normal, todo mundo sabe disso, que é a mesma quantidade que eu tenho aqui e a mesma quantidade que eu vou ter de cabelo de espiga aqui. Então, por isso que eu tenho a polinização correta, eu vou ter o número de grãos correto. Agora, se eu tenho essa dessincronização aqui, eu vou ter esse problema. Rogério, comenta um pouquinho dessa dessincronização, essa questão do enfesamento pálido aí, enquanto eu tomo uma água aqui, fazendo favor. Bom, importante a gente comentar, que eu sei que tanto o espiroplasma como o o fitoplasma, elas são bactérias, né, tipo, pertencentes aos mulekutes, né, e elas, como bactérias, elas ficam, elas se alojam no chilema e floema das plantas, né, então, se alojando lá, elas causam interrupção ou redução do fluxo de seiva, né, por estarem se alimentando da seiva. Então, por isso é que ela causa esses, essas desordens, né, existem alguns trabalhos que indicam aí a alteração hormonal da planta que justificariam essas, essa dessincronização, né, o multiplicamento entre outros sintomas, né. Perfeito, Rogério, eu tô vendo aqui até, nós estamos gente até do Paraguai, tá conosco aqui, né, na nossa live aqui, Gustavo Ceballo ali, também de Goiás, estamos com bastante gente aqui, e aí tem uma pergunta aqui, nós estamos falando até de controle químico e se tem controle biológico. Gustavo, a questão do controle biológico, nós estamos, tem muita pesquisa em cima disso, Bovéria, Metarril, nós estamos com muita pesquisa em cima para ver realmente qual é a eficácia do controle. Então, a nossa pesquisa vai poder responder isso para você durante a próxima safra, nós temos pesquisa aqui, não só na Bahia, como no Mato Grosso também, em relação aos biológicos. Só para você ter uma ideia, só de biológico, hoje a nossa empresa aqui, a Caçua Inteligência em Goiás, nós temos 170 hectares só de pesquisa para biológico. Aí, quando eu falo biológico, não estou falando só para cigarrinho do milho, não estou falando só para os enfesamentos, estou falando de um modo geral para todos os biológicos que nós temos hoje, nós somos uma empresa muito preocupada em essa questão não só do químico, mas com a questão do biológico também. Então, é muito importante e nós vamos ter essa resposta em breve para você. Pessoal, vou falar um pouquinho do enfesamento vermelho, mas, Estuti, que é o fitoplasma, se vocês olharem aqui, já começam a ver uma folha mais avermelhada. Então, enfesamento pálido, caindo mais para o amarelo, enfesamento lógico, vermelho, caindo para o vermelho. posso ter, logicamente, a nossa audiência está crescendo, eu vou repetir o que eu falei assim, posso ter os dois sintomas na mesma planta, posso ter o enfesamento pálido, enfesamento vermelho também na mesma planta, posso até ter os três que é a risca do raiado fino. Então, eu gostaria que vocês vissem aqui, olha só essas fotos, aonde que mostra. Aqui, se vocês repararem na primeira foto, tem aqui essa folha já mais avermelhada, mas tem várias espigas aqui também no pé. A segunda foto, várias folhas já avermelhadas, plantas menores na terceira foto e assim por diante também, várias espigas na última foto e também aqui o avermelhamento, tá, pessoal? Olha aqui, essa planta aqui, a primeira que eu estou mostrando aqui, pessoal, olha a espiga dessa planta aqui, tá? Então, eu tenho uma espiga completamente desuniforme, uma espiga que não se desenvolveu, ela está completamente deformada, sintoma de enfesamento, tá? Olha essas plantas, alguma pode falar que é deficiência de fósforo, pessoal, deficiência de fósforo só para aqueles mais novos um pouco, deficiência de fósforo sempre é nas folhas mais velhas, ou seja, vem de baixo para cima, então não dá para confundir enfesamento vermelho com deficiência de fósforo, tá? Então, o enfesamento, lembra que eu falei, ela vai a partir da folha pical, que você vai desenvolver, essas plantas aqui extremamente estressadas, extremamente infestadas, se manifestou de uma maneira inteira, tá? Não é tão comum, aqui é um caso extremamente grave de enfesamento vermelho. Olha aqui, ó, essa foto aqui mostra muito bem essa primeira foto aqui, a partir, vocês estão vendo a espiga aqui da folha pical, que ela está mostrando todos os sintomas de enfesamento, tá? Então, a partir da folha pical aqui da espiga, pessoal, onde tem a formação de espiga, você vai começar a notar os sintomas. E, às vezes, você pode notar só nas folhas mais altas também. Então, vocês vão ver todos os tipos de sintomas que a gente consegue mostrar aqui para vocês durante isso aqui. Pessoal, muito importante, olha só, essa primeira foto do lado esquerdo aqui, onde você tem uma soja e um pé de milho. E olha o pé de milho totalmente enfesado no meio da cultura. Então, nas três fotos aqui, nós mostramos muito bem, o Rogério mostrou aqui, que planta desenvolvendo no meio da soja é planta daninha, é erva daninha, e eu tenho que eliminar isso aqui. Por quê? Senão, eu vou estar causando e multiplicando quando eu quero fazer a segunda sá. é muito importante todas as práticas culturais serem necessárias, serem feitas para que a gente possa controlar isso aqui de uma maneira muito mais eficiente. Aqui, pessoal, olha só, essas fotos aqui também ilustram muito bem. Aqui, eu mostro aqui, nós mostramos aqui, tem enfesamento palco, tem enfesamento vermelho na mesma planta aqui, em várias plantas aqui. sintoma generalizado aqui o ataque de cigarrinha nessa lavoura aqui, tá? Aqui, nós vamos falar um pouco de multiespigamento, tá, pessoal? Aqui vocês vão ver a primeira foto, várias espigas, tá? A segunda foto, olha aqui, uma, duas, três espigas. Olha a terceira foto aqui, ó, uma planta totalmente atípica, mostrando várias espigas aqui e uma espiga totalmente diferente e aqui é uma foto mais ampliada. Então, aqui você tem dentro da mesma planta três espigas e olha o ponteiro dessa espiga aqui. Então, isso é um sintoma característico quando, lembra que eu falei para vocês, deixou a cigarrinha, não controlou ela, ela tá enfesada, ela entrou muito cedo, então, além, quando ela entra muito tarde, ela vai apresentar aquele sintoma só nas folhas, aquela coloração. Quando ela entra mais cedo, esse é um dos sintomas quando ela entra muito cedo, ou seja, multi-espigamento, tá? Então, a gente tem visto um problema seríssimo que nós já vimos aqui na nossa região. Hoje, a região controla muito bem cigarrinha aqui, mas, lógico, tem alguns materiais que são mais sensíveis, você pode afetar bastante isso aqui. Olha outras fotos aqui onde mostra essa primeira aqui do lado esquerdo aqui, estão vendo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis espigas aqui nesse pé aqui e ele, a folha só apresentando um pouco o sintoma, aqui na do meio já, uma planta aqui quase que normal do lado esquerdo e uma planta anormal no meio aqui, né? Rogério, eu queria que você comentasse um pouquinho essa foto, inclusive a sua também, dessas multi-espigamentos aqui, Rogério. Pois é, Cacê, é, multi-espigamento, ele é o, eu acho que é, é o maior problema que a gente tem dos sintomas que, que o enfesamento causa, né? Eu, com certeza, é o maior problema que a gente pode encontrar e o maior prejuízo que a gente pode ter, né? Por quê, né? Porque, por se tratar de uma desordem fisiológica, né? Causada pela, pela bactéria, né? Pelas bactérias, então, essas espigas praticamente não, não tem grãos, né? Então, mais pra frente você deve mostrar uma foto, onde você, a hora que você descasca a espiga, você não vê grão nenhum, né? Ou muito poucos, né? Então, isso aí causa uma redução de produtividade absurda, né? Né? Então, isso aí é um dos sintomas piores aí que a gente pode observar numa lavoura com sintoma de enfesamento, né? Pois é, Rogério, aí você viu aí relatando muito bem, o Rogério relatando essa questão do multispigamento, tá? Oi? Esse é um dos pontos que nós observamos aqui nessa safra em algumas plantas, né? Então, justamente esse espigamento, o multispigamento e esse quebramento de plantas, né? E uma pergunta aqui também do nosso amigo Pedro Felipe, do pessoal da Profarm, que está assistindo a live com a gente lá, tem muito pulgão aqui na região e tem alguns produtores que ainda não fazem o controle ou tardam o controle. Tem algum dano parecido de cigarrinha com pulgão e tem alguma nutrição específica que possa auxiliar a reduzir o dano da cigarrinha aí? É o Pedro Felipe, né, Daniel? É o Felipe, equipe da Profarm. Pedro, vamos lá, Pedrão. A questão do pulgão do milho, ele é um pulgão diferente, do algodão é o Rofalocipo Maitis, tá? Esse pulgão, ele pode entrar muito cedo na lavoura ou normalmente quando o pessoal vai ver é quando está espigando o milho lá, tá? Então, o que nós aconselhamos, Pedro, o pessoal ver é monitorar o milho, tá? Normalmente se tiver um ano muito seco e quente a incidência de pulgão é mais cedo, tá? Então, pulgão, as condições favoráveis para ele. Então, clima muito quente e seco vai favorecer. Clima quente e úmido favorece também, tá? Mas, mais importante, a partir de V9 se você não tem visto pulgão do milho ou Rofalocipo Maitis na fase por fora da cultura, ou seja, esteja visível ainda não tem problema. Mas, a partir de V9 o que você tem que fazer? Arrancar ali o pendãozinho e ir lá e verificar aquelas folhas até a hora que ele for emitir o pendão que ele emite mais ou menos em V12 ou tem que ter mais três folhas e você avaliar se tem pulgão. Se tiver pulgão lá dentro, pessoal, nós temos que usar produtos que têm ação sistêmica senão nós não vamos pegar. Então, o pulgão, sim, causa grande dano. O pulgão é sugador de seiva, Pedro, e ele causa grande dano na cultura do milho sim, e tem levado muita produtividade e a gente não tem percebido todo o dano que ele tem causado. Além disso, ele sugar muita seiva, ele pode transmitir também alguma virose, mas não no estágio desse que nós temos aí com a cigarrinha. Ok? mas comece a olhar muito a partir de V9, se ele não tiver visível por parte de fora da planta, a partir de V9 comece um bom monitoramento já do Rofalocipal Max. Ok? Vou mostrar mais fotos aqui, pessoal. Olha só essa foto aqui, aonde que nós temos muito espigamento. Aqui, vocês vão ver que algumas espigas nem acabam se formando, e quando se formam algumas espigas, pessoal, olha só, essa espiga é totalmente falhada. Então, grandes perdas de produtividade que nós estamos tendo, grandes perdas de produtividade que nós podemos ter, não é só a seca, tá? Então, esse é um ano, principalmente, pessoal do Mato Grosso, que tem, na média, um milho mais tardio de plantio, a seca, as chugas, talvez, não peguem tudo, então, não podemos deixar toda a carga, às vezes, com o clima. Nós temos que ver e avaliar, logicamente. Por isso, eu acho que nós temos excelentes profissionais aí na região para controlar muito bem isso aí. Mas aqui, pessoal, olha só, a gente fala muito isso aqui, é milho falhado, né? Aquela espiga totalmente falhada. Então, a gente fala da parte de nutrição, a gente fala de churro, mas pode ser que a gente tenha aí essa seca prematura das espigas e os grãos vão ser grãos pequenos, grãos xoxos, e, às vezes, as espigas totalmente falhadas. Então, tem que estar muito atento em relação a tudo isso. Mas, voltando, pessoal, se eu tiver causada por enfesamento, isso foi, é, 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 a entrada através da cigarrinha que é o vetor foi lá atrás, né? Então, não é no espigamento. Então, por isso que a gente recomenda sempre efetuar um controle bem cedo, porque daí eu vou evitar problemas igual a esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Uma formação de espigas, tá, pessoal? Aqui no centro a gente mostra uma espiga normal, tá? E aqui, olha só essas espigas aqui, o famoso, a gente chama, é, a espiga chupeta, né, que a gente chama aqui, isso aqui atribui a falta de água e falta de nitrogênio. Será? Será que foi a quantidade de nitrogênio que eu joguei baixa ou se faltou chuva para que eu tenha esse efeito aqui, que é esse sintoma característico aqui de uma espiga normal com efeito chupeta aqui, pessoal? Ou será que eu tive problema com enfesamento também? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser muito bem, é, 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 ter um bom profissional que possa nos auxiliar aí na região para que a gente possa identificar quais são os problemas, tá? Aqui, pessoal, mais aqui, ó, aqui, aparentemente, eu tenho as plantas normais, mas olha aqui, ó, essa planta do meio está enfesada, as plantas aqui normais aqui do lado e essa planta enfesada aqui que tem aqui, ó, não formou a cabeça da espiga aqui, o final da espiga não formou. E olha que importante isso aqui, ó, essa aqui está com os grãos totalmente cheios e se você pegar essa espiga aqui elas vão estar com o grão xoxo. é isso mesmo, Rogério? Positivo, Cacuí. Essa lavoura aí, a gente observou esse sintoma, né? Vocês podem observar na foto mais à esquerda, né? Ela está até com fumagina, né? Então, devido à grande presença da cigarrinha, então, provavelmente, ela ficou com uma presença muito grande, Daniel, de ninfas, que a gente sempre salientou bem isso aí, e daí ela causou o dano de sugar, né? E, infelizmente, a planta que está com o enfesamento, ela forma essa, apesar de ela ter entrado tardiamente, provavelmente, o produtor teve um bom controle, um excelente controle até a formação das espigas, porém, como eu já tinha falado para você, a questão das ninfas é preponderante, por quê? Porque ela continua sugando e causando dano, e se ela estiver infectada, ela vai causar um enfesamento inclusive tardio, né? Teve até uma pergunta da Graziele, questionando se ela podia, se a planta podia manifestar antes do reprodutivo, positivo, dependendo da quantidade de cigarrinhas, se elas estiverem infectadas, e daí as cigarrinhas injetam a quantidade muito grande de espioplasma ou fitoplasma ou ambos, em quantidades enormes, assim, vamos dizer, de inócuo, então você vai, pode acontecer de ter uma manifestação do enfesamento no vegetativo, né? Se isso acontecer, a planta nem produz, né? Infelizmente. Positivo, é quanto mais cedo, maior vai ser o dano, né, Rogério? Isso aí. Aqui eu estou vendo até a questão do, perguntando aqui o Jackson, perguntando se nós vamos mostrar alguma possibilidade de material, nós temos um trabalho aqui que não é nosso, nós vamos mostrar aqui sim no final, guarda aí na live, aí Jackson, que nós vamos mostrar no final da live aqui, nós vamos mostrar aqui, também tem várias perguntas aqui, Rogério e Daniel, depois vocês vão ajudando nós aí para controlar essas perguntas aí. Pessoal, vamos dar continuidade aqui? Olha só, tombamento, pessoal, olha esse problema aqui, onde vocês estão vendo aqui a quantidade na foto da esquerda aqui, é numa área experimental, então aqui é o material mais sensível, tá, ao ataque de cigarrinha, tombou. E olha aqui quando você tem uma alta infestação, igual o Rogério comentou aí, onde você tem uma altíssima infestação e olha a questão do tombamento. Isso aqui é uma área segunda safra, onde que teve um ataque enorme de cigarrinho e olha a quantidade de milho cair. Aqui, nesse caso aqui, aonde caiu 100% de perda aqui e causando grandes danos aqui na cultura. Aqui, outros sintomas que a gente quer mostrar que podem causar em função do ataque de cigarrinha e os enfesamentos. Aí são danos colaterais que a gente chama. Então, lembra que eu falei para vocês que esse sistema como, esse como vai ficando mais susceptível, vai ficando mais fraco, ele acaba se retorcendo e vira porta de entrada para outras doenças como o de pródia, olha aqui, esse aqui, pichon e fusarium, tá? Tem alguns casos até com bactéria que é hervinia. Então, pessoal, como susceptível, às vezes, você não tem um como tão vigoroso, você, mas teve um ataque de cigarrinho, ele vai se retorcer e vai virar entrada de outras doenças como nós estamos mostrando aqui para vocês, tá? importante, pessoal. Outra coisa, enraizamento excessivo. É normal essa raiz aqui embaixo, tá? Mas não é normal eu ter várias seções de raiz subindo aqui, tá? Então, é outro sintoma que também pode ocorrer com o enraizamento, tá? Esse enfezamento ou ataque excessivo pode causar esse enraizamento aí em várias camadas, tá? E aqui eu mostro nessas fotos aqui também, olha aqui, como retorcido, as raízes mais susceptíveis, olha aqui essas fotos aqui onde mostra várias, o enfezamento aqui e as raízes aqui totalmente superficiais e exatamente uma quantidade de raiz muito excessiva. Rogério, faz um comentário em cima dessa segunda foto aqui, por favor. Pois é, Cacir, vamos, essa planta que está com esse enraizamento excessivo, a esquerda do vídeo, na foto central, ela é uma planta que está acometida de enfesamento, um enfesamento avermelhado, e a planta da direita, mais à direita, na foto central, novamente, é uma planta sem sintoma, uma planta normal, sadia, tá? e a foto mais à direita é só um detalhamento dessa raiz aí. Perfeito, olha só, eu estou dando uma olhada aqui, o Sirineu, Sirineu é um amigo meu lá de Nova Biratão, um abraço para ele aí, bastante ataque de cigarrinho, o Jorge Luiz perguntando aqui, o enfesamento pode acontecer na fase V8? Pode, ele pode, se tiver um ataque muito grande, ele pode sim, ter esse ataque antecipado, como o próprio Rogério falou ali, viu? Pessoal, vamos continuar aqui, olha só, aqui, eu só peço desculpa a todos que a questão ética nossa, nós não vamos colocar os nomes dos materiais que estão aqui, tá? Por quê? Nós não temos autorização das empresas para mostrar qual material aqui, nesse momento, é o mais sensível, depois eu vou mostrar um dado de uma outra empresa, onde que eles elincam quais são os materiais mais sensíveis, mas aqui, só para você ter uma ideia, a foto da esquerda mostra um material extremamente sensível e um material mais tolerante, pessoal, não existe material resistente, existe material tolerante, então, esquerda sensível, direita, material tolerante a cigarrinha, então, tiveram o mesmo ataque de cigarrinha, o mesmo controle, só que um, vocês viram aqui, totalmente caído e o outro está em pé aqui, tá? Mesma foto, mesma sequência de fotos, oito dias após, tá? Então, o material aqui que caiu, se veio totalmente já no chão e o material tolerante em pé ainda. Em relação à foto anterior, oito dias de diferença. Mais uma coisa aqui, sem TS, pessoal, tá? Material sensível e aqui do lado direito com TS. Então, olha só a importância de eu ter um bom TS em relação aos materiais, tá? Ah, material que não é, não tem sensibilidade, material que é mais tolerante, posso fazer sem TS? Nós não aconselhamos, continuamos aconselhando o pessoal continuar fazendo todo o TS bem feito. Principalmente se ele tiver e você vai aumentar o potencial de produtividade desse milho aqui, teu potencial produtivo é muito maior mesmo sendo tolerante, tá, pessoal? Em termos de TS, eu posso falar um pouquinho aqui, tanto em mida quanto clorotianidina são mais, são eficientes para o TS aqui, tá ok? Olha, quando você pega um material tolerante sem TS com TS, praticamente não está vendo tanta diferença do lado esquerdo com o lado direito, tá ok? Mas, ainda é aconselhável nós mantermos. Por quê? Você não tem só cigarrinho domingo, você tem barriga verde, tá, pessoal? Tira a cigarrão melancatos, tá? Ele vai ser também ataque. Então, é muito importante eu continuar com um bom TS aí na fase inicial, ok? Pessoal, olha só quando eu tenho material sensível, uma testemunha, quando nós não fizemos as aplicações, olha o que que virou esse milho aqui, ó, totalmente enfesado. É o que eu falo, muita pesquisa já existe dentro disso aí, eu acho que nós, aí na região da Omeia 3, nós temos a nossa equipe aí, coordenada pelo Daniel Fraçom, e nós temos coordenada pelo Caleb, aí, o nosso centro de pesquisa, que pode auxiliar vocês, produtores, tem outro centro de pesquisa aí, outros agronos também, que tem grandes informações sobre isso aí, tá ok? Pessoal, fungicida, mais protetor, sem e com. Logicamente, uma planta mais bem nutrida, uma planta que você tem menos doença, ela vai sentir menos. Então, mostra aqui, sem fungicida e sem protetor, uma planta mais debilitada, tá? Não significa que quando eu faço fungicida e protetor, eu não vou ter, eu vou ter do mesmo jeito, mas com uma planta mais sadia e mais tolerante aqui, nesse caso aqui, tá? Pessoal, aqui mostra da MS integração, né? Eles publicaram isso aqui, então, são fontes já publicadas, a gente pode mostrar aqui quais são os materiais em verde, os materiais menos sensíveis, em amarelo, os materiais intermediários, e os materiais mais susceptíveis em vermelho. Então, vocês têm uma lista aí de materiais que tem, pode, tá tendo acesso aí, quais são os materiais. Então, o que estão em vermelho, não posso plantar? Pessoal, lógico que pode plantar, continua plantando, principalmente nas primeiras épocas, mas com cuidado, mais redobrado. Quando eu tenho aqui, na coluna verde aqui, eu posso mostrar que eu tenho material que esse, não estando enfesada, ou estando pouco enfesada, eles vão produzir mais ou menos aplicação. E aqui a gente mostra também aqui, outros materiais de continuação dos materiais, é a mesma lista ali, os materiais menos sensíveis, intermediário, e os materiais mais susceptíveis aí, que foram a pergunta que vocês fizeram aí. Uma coisa importante, pessoal, nós já estamos com uma hora e 15, quase, de live aqui, e aqui a gente mostra os híbridos recomendados para a segunda safra. Então, quando eu quero fazer uma segunda safra aqui da MS Integração, esse dado muito recente da MS Integração, 2020, mostrando aqui vários materiais que possam tolerância maior. Pessoal, não existe resistência, existem materiais mais tolerantes. E aqui, do lado direito, alguns materiais mais sensíveis a enfesamento. Está ok? Para nós, pessoal, é muito importante que você escolha muito bem a lavoura. Olha só, aqui a gente mostra uma lavoura extremamente sadia, uma lavoura muito bem conduzida, uma lavoura aqui no meio aonde que nós temos uma integração com a braquiária, um consórcio de milho com braquiária, nesse caso aqui é milho com braquiária rosiês, e aqui o resultado final que nós esperamos que vocês tenham quando vocês tenham com essa live nossa aqui, para que vocês tenham uma boa colheita. Esse milho aqui que eu estou mostrando para vocês aqui é um milho com altíssimo potencial de crueldade, nós estamos, eu tirei a foto semana passada desse milho, nós já estamos colhendo ele e, surpreendentemente, um milho acima de 12 mil quilos por hectare, tá? É um milho com altíssimo potencial, nós estamos passando folgado dos 12, 13 mil quilos por hectare com esse milho aqui. Então, manejo tem, pessoal, manejo é importante, o manejo é fundamental para que a gente possa fazer. Então, nós temos que trabalhar muito bem, nós temos que estar sempre atento, tá? Aqui, pessoal, deixo aqui os nossos agradecimentos, nós temos o nosso site, que é caçulha.com.br, que vocês podem estar visitando, nós temos as nossas mídias sociais, que é arroba caçulha digital, e aqui embaixo eu deixei um telefone do Mato Grosso, que tem muita gente do Mato Grosso pedindo, eu deixei o telefone aqui do Mato Grosso, olha aqui, 65993598360, que vocês quiserem acessar aí, pessoal, tá à vontade aí, né, Daniel? Para que a gente possa acessar isso aí. Isso, com certeza. Caçulha, um outro ponto que eu gostaria muito de abordar aqui nessa live, para esclarecer um pouco com o pessoal, com essa início de enfesamento, cigarrinha contaminada, tem muita gente distorcendo o problema e muitas vezes colocando a culpa em estratégias de manejo que foram feitas nessa última safra. Então, assim, tem alguns produtores que plantam algodão que utilizaram o milho como estratégia de manejo para a rotação de cultura com a felencoides. O que foi feito? Foi tirada a soja do sistema, colocado o milho em primeira safra, colhido silagem desse milho, e entrado com algodão em segunda safra. Só que todo esse milho recebeu de 3 a 5 aplicações para percevejo e mais 3 a 4 aplicações para cigarrinha. E muita gente da região está falando e colocando a culpa no aumento da cigarrinha nesse milho verão. Só que o pessoal está esquecendo que toda essa região de 3 a 5 milhões de hectares é uma região de controle de tigüera muito ruim. Então, assim, está se colocando a culpa no milho safra, mas não está se lembrando do milho tigüera em beira de estrada, do milho tigüera em beira de rodovia e dentro de lavoura muito mal controlada. Então, assim, o aumento muito de milho RR, lavouras de sóio RR, e muitas vezes o controle não é bem realizado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua percepção disso com relação ao milho safra e ao milho tigüera e também com relação à possibilidade de vazio sanitário e vazio sanitário na Bahia, outras regiões, calendarização, tudo isso aí. Ah, vamos lá. Primeiro, o milho safra, Daniel, eu acho que é muito importante assim. Hoje, com o nível de profissionalização que nós temos na agricultura, produtores extremamente profissionais. Então, nós temos que fazer uma cultura bem feita. E quando o produtor parte para fazer o milho primeira safra, ele sabe que ele vai ter problema com barriga verde, ele sabe que ele pode ter problema com cigarrinha, ele sabe que ele vai ter problema com doenças, ele pode ter grão ardido. Então, ele já se prepara para se fazer um milho primeira safra muito bem feito. E, com isso, ele vai eliminar esses problemas. O problema realmente está quando é aquele produtor que plantou o milho segundo a safra e está na soja e nasceu a tiguera e não faz o controle daquele milho tiguera lá no meio da soja. Ou, se ele plantou o algodão, por exemplo, na primeira safra e nasceu milho também no meio do algodão e não fez o controle também. Então, essa planta tiguera que é o grande problema hoje. Quando o produtor está com a cultura principal, ele faz o controle muito bem feito. E isso não tem problema com cigarrinha. é necessário fazer três, cinco ou sete aplicações? Eu não sei quantas aplicações vão ter que fazer, mas, se tiver o problema, ele tem que fazer e fazer um controle bem feito. Com isso, ele vai estar eliminando o problema já da segunda safra. Então, não é problema milho de primeira safra na nossa opinião. Aqui na Bahia faz muito milho de primeira safra e faz milho de segunda safra em área irrigada, mas todo o controle na primeira safra é muito bem feito. e quando você tem a só... O cara plantou... O produtor plantou milho e depois, no ano seguinte, está plantando soja, nasceu, o produtor tem eliminado. Por quê? Doeu no bolso do produtor. Infelizmente, há alguns anos atrás, doeu no bolso do produtor. E o que nós aconselhamos como consultoria, o que nós aconselhamos como assistência técnica? Em anos igual a esse, onde o preço do milho está estourado, eu vou arriscar deixar plantas de ciguera para depois eu ter um prejuízo enorme na segunda safra, eu mesmo causar um problema? Não posso fazer isso, produtor. Nós temos que estar eliminando todos os problemas. A questão do vazio sanitário, a gente tem, eu gostaria que o Rogério comentasse um pouco aí, que você tem uma determinada época que você pode, cada estado vai ter isso aí, o que não pode é criar uma ponte verde e ficar todo ano. Então, o que acontece? Às vezes, vou produzir semente e vou plantar milho, duas ou três culturas de milho durante o sucessivo. Aí sim é o grande problema, principalmente para quem produz semente, aqueles produtores de semente. Eu não vejo o produtor normal ou o produtor de semente que avance a época. Isso aí não tem problema nenhum, porque eles são extremamente profissionais e têm controlado muito bem. Rogério, comenta um pouquinho sobre isso, fazendo favor. Bom, Daniel, em relação ao vazio sanitário, isso é um assunto que o Cacuia sabe, ele é bem interado disso aí com as associações, é uma questão que rondou muito o nosso estado aqui. E daí, o maior problema disso aí tudo não é nem o nosso sistema de produção, é a agricultura familiar, então existe essa ponderação em relação à agricultura familiar. E produção de silagem, enfim, outras formas de uso do milho. Então, vazio sanitário é um negócio que a gente tem tido umas ponderações aí. Concordo com o Cacuia em relação a milho verão não ser a principal fonte de cigarrinhas, vamos dizer assim, porque a gente entra numa época onde a gente tem pouca pressão de insetos. Então, normalmente, o produtor faz um excelente controle, nossas lavouras de verão tem um custo bastante elevado, porque a gente sempre busca elevados potenciais acima de 10 mil até 12 mil quilos para trabalhar como meta. Então, a gente não economiza no sentido do controle da cigarrinha. Teve uma pergunta do Paulo, do Paulo Cibim, em relação a milho de segunda safra. Respondi para ele de certa forma que, apesar de a gente fazer um controle muito bem feito no milho verão, para quem vai plantar milho irrigado, por exemplo, a gente aconselha a monitorar a região, a vizinhança, para ver como é que está a situação, se você tem uma lavoura de milho e como é que está a incidência de cigarrinha naquela lavoura, ou na tua região e no início do plantio ou no início da emergência do milho você vai monitorando e você vai controlando fazendo as aplicações de produtos eficientes para você conseguir barrar esse início da infestação, porque chega um momento que ela reduz bastante a migração dessas lavouras para as áreas de milho mais novas, não é, Cacuí? Aqui até tem uma pergunta, Rogério, da Alessandra Tangará da Serra, que ela pergunta se após penduamento pode aparecer esse garrinho. Pode aparecer sim, Alessandra, mas ela não vai causar dano, porque todo dano causado no enfesamento é lá na fase anterior. Então pode continuar ocorrendo, sim, normalmente ela vai migrar para culturas menores, tá? Isso aí, Alessandra. O Giovanni, perfeito, tá? No caso do estresse hídrico, existe a facilidade de entrada de diplódia, qual o melhor momento de entrada de fungicida? Giovanni, questão do fungicida para diplódia, a gente tem que tomar muito cuidado, o Mato Grosso teve alguns problemas com grão ardido nas safras anteriores aí. Então, a aplicação, a primeira aplicação de fungicida, para alguns até vai se assustar que eu vou falar, V6, pessoal, V6, para ver o roi, nós temos que estar entrando a primeira de fungicida. E associado com um bom triazol, não só a Strobe Mix, mas um bom triazol, que existe bons triazóis aí, associado a protetor. E isso aí nós temos que tomar cuidado. Então, a primeira aplicação aqui, nós fazemos, esse milho que eu acabei de mostrar para vocês ali no final da live ali, milho acima de 2.000 quilos por hectare, são três aplicações de fungicida, dos quais nós estamos utilizando dúvidas de protetores. Então, isso é fundamental eu já saber se eu tenho problema. O ano está favorável para a diplódia na minha região também, ou eu já vejo os meus, então, quanto mais cedo eu entrar, melhor eu vou ter. Tem casos aqui, a gente entra de V6 a V8, mas tem casos que a gente está monitorando lavoura, o Daniel, o Rogério estão monitorando lavoura também, e a gente acaba entrando até V5, por exemplo. Então, nada substitui um bom monitoramento de lavoura. Nada substitui nós estarmos na lavoura no mínimo, duas vezes por semana ou uma vez por semana para que a gente possa identificar isso aí. Daniel e Rogério, se quiserem ver mais algumas perguntas, a gente pode ir falando aí. um outro ponto assim, aqui no Mato Grosso nós temos um problema sério com o percevejo de barriga verde, e milho em V, uma situação no ano igual a esse, um milho com um bom controle, ele até V4, V5, ele tinha de 4 a 5 aplicações de percevejo, e mesmo assim, nessas áreas, após encerrado esse manejo pesado, nós estamos encontrando adulto nas áreas, e bastante ninfa. Então, assim, na prática aí, quantas aplicações mais ou menos que vocês fazem ou que vocês têm programado? Então, pensando no cenário nosso aí de 5 iniciais de pancada para perceber, e também uma outra pergunta do Tiago Fração aqui do meu irmão, é com relação às áreas de milho com braquiária. Se essa braquiária no meio do milho, ela dificulta o manejo, ela potencializa o problema lá na frente, ou como que fica isso aí? Tá, a questão da primeira pergunta aí, Daniel, o número de aplicações, tá? Quando estourou a cigarrinha aqui do milho aqui na Bahia, nós tivemos anos que nós, primeira safra, a gente fazia em torno de 5 aplicações, tá? Depois subiu para 7 e até 9 aplicações na primeira safra. E na segunda safra chegou a fazer 12 aplicações com a cigarrinha. mas com o controle natural, nosso controle, os inimigos naturais, depois utilizando os biológicos também, hoje nós estamos com muito menos aplicações. No total, essa última safra, agora, safra e verão, fizemos 5 a 6 aplicações, tá? Porque tem percevejo, barriga verde, não é só... Nós temos percevejo aqui também. Então, nós temos controlado muito bem isso aí. Então, esse número de aplicações, se tiver muito enfesado, se tiver um nível alto, muito no começo, vocês vão ter um número de aplicações alto aí, Daniel. Vão ter um número de aplicações alto. E vai ter que controlar para até baixar essa população de cigarrinha aí na região, tá? Isso é muito importante. E a questão da... A pergunta do Tiago, qual que é a pergunta do Tiago? Daniel, você está no mudo. Áreas de consórcio de milho com braquiária. Se nessas áreas o manejo é mais dificultoso, o problema é maior lá na frente, o que interfere no sistema? Tiago, em relação à braquiária, lógico, o que eu falei, ela não se multiplica na braquiária, então não tem problema nenhum, ela só vai se alimentar na braquiária, tá? Agora, o benefício da braquiária, Tiago, no sistema é muito grande. E a reciclagem de potássio que tem, a questão da matéria orgânica. A única restrição que nós temos para a braquiária, o Daniel, seu irmão aí, sabe muito bem a questão da felincoides, né? O nosso mestre em a felincoides aqui da empresa, chama-se Daniel Fração, e ele pode até depois falar um pouquinho a questão da felincoides que não combina, a braquiária não combina com a felincoides, ou seja, ela é um multiplicador de a felincoides. Agora, se não tiver a felincoides, não tem problema nenhum, continua fazendo seu manejo, Tiago, continua fazendo muito bem seu manejo com braquiária, ela vai enriquecer seu solo, ela vai melhorar a matéria orgânica e vai melhorar sua atividade microbiana nesse solo aí. Daniel, quer complementar? Outra, eu acho que é isso mesmo, Cassuia, e com relação a felincoides aí, apenas cuidado em áreas de, que vai utilizar braquiária no meio do milho, que muitas vezes o problema pode ser intensificado, tá? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Cassuia, uma outra pergunta aqui do nosso amigo João Carlos, o João lá da Fazenda Colorado, Diamantino, perguntou aqui, o uso de balvéria na cigarrinha, vocês têm visto eficácia, têm utilizado esse manejo? Nosso grande amigo João, excelente agrônomo lá do Grupo Bom Futuro aí, é um agrônomo exemplar aí, João, a questão dos biológicos, nós estamos testando muito, João, eu posso te falar que tem resultados positivos, sim, mas eu não posso quantificar quanto ainda, João, porque por ela ser uma praga migratória e às vezes a gente tem excesso, por exemplo, o vizinho ali não controlou direito, ela vai migrar para o meu lado, tá? Então, você sabe muito bem que essa questão do biológico tem que estar associada ao clima, tem que estar associado às condições climáticas favoráveis, tá? E uma coisa importante, junto com a pergunta anterior sobre o braquiário, a braquiária vai ajudar a criar um microclima para desenvolvimento desse biológico também, metarrízeo, própria balvéria, João, então, nós acreditamos, sim, que vai ajudar cada vez mais, mas nós não temos quantificado ainda, tá, João? E eu vou aproveitar aqui, Rogério, eu tenho uma pergunta aqui, do Paulo Henrique Franco, aqui, ele pergunta para mim e para você, Rogério, por que não temos registro no mapa da segunda safra de milho no oeste da Bahia? Fui fazer o seguro da safra e não pude fazer porque não tem registro no mapa, Rogério. Tem que consultar para os universitários, né, Cacê? Paulo, deixa eu só te responder essa aí. Bom, os estudos ainda, a própria segunda safra na Bahia, eu só tenho registro, realmente o mapa reconhece a primeira safra. Então, seguros de bancos particulares, seguros do próprio Banco do Brasil ainda não tem na região ainda. O que tem que se fazer, Paulo? Paulo Franco, o que você tem que fazer? Eu acho que você tem que procurar o seu agrônomo, isso aí, o próprio agrônomo tem que comprovar no banco que o milho é extremamente viável e nós temos milho plantado aqui na segunda safra que, você sabe, na nossa segunda safra é irrigado aqui na região oeste da Bahia com altíssimo potencial de produtividade. É o mesmo potencial que eu mostrei daquele milho primeira safra lá, tá? Então, existe potencial, existem condições climáticas para isso e é só entrar no zonamento agrícola aí, Paulo, isso aí vai, ao longo do tempo, aí vai fazer que a gente possa conseguir o registro no mapa aí. Mais perguntas aí, pessoal? Sui, a pergunta do Alain, os produtos que temos para registro para cigarrinha, qual seria o residual para controle? De quem que é essa pergunta, Daniel? Essa aqui é do Alain César Moreira da Silva. Alain, tudo bem, Alain? Vamos lá. Produtos residuals. Os fosforados, de modo geral, Alain, os organos fosforados, residual zero, tá? Esse aí são produtos de contato e a gente vê quando a gente fala para controle de adulto, se aplica no dia, se tiver reinfestação, ele não vai dar residual para o dia seguinte. Quando nós falamos de piretóide associado com os neonicotinoides, dependendo do neonicotinoide, tem mais ação, nós podemos falar de três a cinco dias. Também não mais que isso, tá? Existem produtos registrados para cana, mas não são registrados para o milho ainda, tá? Eu não posso falar nome aqui porque ele não tem registro do milho. Esse, sim, tem um residual muito grande, tá? Na cultura da cana de açúcar e está sendo trabalhado registro para o milho, tá? E esse, sim, seria um produto que vai estar maior residual para a cultura do milho, mas até o momento não tem registro, então eu não posso falar o nome dele aqui, muito menos o grupo químico dele aqui. Mas tem muitos produtos, depois aí o Daniel pode, no particular, o Rogério, eu no particular, nós podemos até comentar algumas coisas, produtos que nós estamos utilizando, um pouquinho mais de residual. Mas, de um modo geral, é migração muito alta. E, importante, verificar se tem presença de ninfa. O Daniel, quando nos acionou, eu tive há um mês atrás no Mato Grosso, não estava tantos problemas. E o Daniel, nessa última semana, ficou apavorado, não é, Daniel? Pelo menos, nos últimos sete, oito dias, o Daniel está apavorado. Nós temos conversado diariamente, o Rogério, eu, o Daniel, com os problemas de cigarrinha. E agora, o Daniel começou a ver até ninfa, não é, Daniel? Bastante, principalmente nessas áreas mais novas. E o que assusta é que essas áreas vêm de um manejo pesado de percevejo, né? Então, o milho que está em V4, V5, vem de um manejo pesado e nós estamos com muita ninfa nas áreas. Então, é isso que realmente te assusta. E quando você vai nas áreas mais velhas, estão em estágio de milho verde, mais ou menos aí, está soltando muito adulto para o ambiente, né? E mesmo nessas áreas mais velhas, você vê muita ninfa ainda, né? Perfeito. e tudo, né? Até tem um... Opa, Rogério, pode falar. Só um detalhe, né? Em relação à postura. Por que que não... Dificilmente a gente tem controle, mesmo você fazendo controle de percevejo, né? Que até pode te ajudar a compreender um pouco isso aí. É que a postura da cigarrinha, via de regra, ela é endofítica, né? Então, ela é colocada dentro da folha, né? Então, normalmente, produtos, de contato, como fosforados, ou até mesmo nonicotinoides, né? Eles não vão ser tão eficazes, ou não serão eficazes no controle dessa postura, né? Então, ela vai eclodir e vai reinfestar. Vai depender, né? de você aplicar e de você atingir a ninfa recém-eclodida ou a ninfa já em qualquer estágio para você conseguir segurar a reinfestação, né? O que que eu falei para você quando te perguntei se você estava achando ninfa, né? É porque a ninfa, para mim, na minha opinião, é o grande problema, né? Porque a gente fica mirando só em adulto, só focando em adulto, quando, na verdade, a gente ignora as ninfas, né? E quem é a fonte, e a partir de certo momento, quem vira fonte de adultos são as ninfas, né? Então, se você não focar no controle de ninfas, você só vai virar refém de baterias intermináveis, né? Sim. Só para... Aqui tem uma pergunta do Ridecaso. Takeyushi, ele fala qual a forma de avaliação do residual de controle de inseticismo. Já já visto que temos revoado. O Ridecaso, o Rogério respondeu essa pergunta agora há pouco aqui, lógico, nas entrelinhas do comentário dele. É impossível você avaliar o residual de controle porque você tem, quando você tem migração de adultos. Então, tem casos aqui que você visita uma lavoura hoje, amanhã tem uma revoada, você vai ter produtos que você, como o fosforado que a gente citou, não vai ter residual nenhum. Então, teoricamente, teria que fazer uma aplicação de novo. Isso que eu falo, avalie de onde está vindo principalmente essa questão da cigarrinha que ela está vindo. Se ela está vindo do lado norte, o lado sul, o lado leste, oeste, nós temos que avaliar bem isso aí para que a gente possa ver. O que eu falei para você, residual, nós só temos um produto que vai ter registro daqui a um tempo que aí vai conseguir um registro maior para a cigarrinha. Mas, pessoal, vai ser muito bem. Uma última pergunta aí, só do nosso amigo Eduardo da Profarm, um abraço para ele também, é com relação à tolerância de híbridos. Conversei muito com o Rogério também com relação a isso. Muitas vezes, o pessoal olha muito para a questão de tolerância de híbrido e o que o Rogério falou, que às vezes, num ano, o híbrido é tolerante e em uma, duas safras, com a alta carga viral, ele se torna suscetível. Teria como, talvez, complementar um pouquinho disso aí? Eduardo, um abração para o Eduardo aí. É um cara que realmente está preocupado aí, trabalhando forte com a equipe dele para o desenvolvimento da região. Eduardo, é o seguinte, eu acho que nós mostramos uma lista de materiais um pouco mais tolerantes, intermediários aí, mais susceptíveis, mas eu acho que nós temos que desenvolver um trabalho aí na região. Eu acho que é muito importante empresas igual vocês, empresas de pesquisa aí na região, desenvolver trabalhos para que, atendam, nós temos uma enormidade de materiais aí na região, pensando em segunda safra e pensando em primeira safra também, então tem que desenvolver. Nós temos uma preliminar de quais são os materiais mais tolerantes, a gente já sabe alguns materiais, então a gente pode partir disso aí, mas eu acho que tem que ser trabalhos regionais, tem que ser trabalhos aí na região e a pesquisa vai responder muitas dúvidas, que agora daqui para frente, o preço no milho que está, a lavoura com alto potencial de produtividade que nós temos, que aí é uma região extremamente fértil, uma região que chove bem normalmente e aí vai produzir bem, mas aí que eu falo, cada vez mais o milho, também como a soja, como também o algodão, está cada vez mais profissional e nós temos que ter cada vez números maiores com custo, talvez menores, sim, mas o custo menor não significa eu produzir menos, então eu tenho que ter uma produção alta e um custo adequado, isso chama-se rentabilidade e com isso eu acho que a pesquisa vai responder isso aí, Daniel e Eduardo, a pesquisa vai responder quais são os materiais, com isso aí nós temos grandes profissionais que podem desenvolver esse trabalho aí, Daniel. Com certeza, até nós estamos organizando um trabalho aqui na região justamente para isso, para entender um pouquinho da tolerância de híbridos, então nós vamos desenvolver na nossa pesquisa essa safra aqui na região. Pessoal, aqui, olha, tem os agradecimentos aqui, o pessoal, Rogério, tem mais alguma pergunta aí que você quer selecionar aí, Rogério? Não, Cássio, para mim, acho que eu já andei respondendo algumas perguntas, também direto no chat, mas assim, já estamos bem adiantados no horário também, gostaria de agradecer a presença de todos e pelos questionamentos, o pessoal do Mato Grosso, a gente gostaria que direcionasse os questionamentos aí direto ao Daniel, pelo contato que a gente foi passado aí no final da apresentação, e fica aí o nosso, o meu agradecimento e da empresa aí pela nossa audiência aí, Daniel, eu coloquei de novo o contato aí na tela, está compartilhando aí, Daniel, você está vendo aí? Estou vendo, compartilhou. Pessoal, os contatos nossos aí do Mato Grosso estão aí, Daniel, eu queria suas considerações finais, por favor. Pessoal, muita atenção nos monitoramentos nas lavouras, principalmente nessas lavouras mais novas que o plantio estendeu até março, né? Então, esse é o principal ponto de atenção e um ponto de atenção com relação à tiguera, pensando na próxima safra, porque hoje nós estamos comentando aqui sobre um problema que pode ser que seja pontual, mas que está causando muito dano em outras regiões do Brasil, né? E contem conosco, contem com a sua inteligência agronômica, nós estamos na BR-163, estamos aqui no Mato Grosso, estamos à disposição. Perfeito, Daniel. Pessoal, nós estamos com os contatos nossos aí, a gente gostaria que se vocês pudessem compartilhar novamente essa live com as outras pessoas. A nossa empresa é uma empresa que busca conhecimento há mais de 30 anos, né? E a gente procura repassar esses conhecimentos para todos aqueles que nos acompanham. Então, nós temos as nossas mídias sociais, nós temos aí no Facebook, nós temos no Instagram, nós temos no LinkedIn aí e o Cassuia Digital está sempre presente e nós estamos trazendo o Minuto K também. Até nós vamos lançar mais um Minuto K com o Rogério aí, mostrando toda a questão dos enfesamentos também. Então, é importante para que a gente possa ter junto com vocês aí. Eu acho que para nós agradecer demais, nós tivemos uma presença enorme de pessoas do Brasil todo, até do Paraguai aí conosco. A cigarrinha, pessoal, ela assusta? Assusta, sim. Mas o que tem que ser feito é uma boa gestão, uma boa assistência e utilizar... Não existe coisas difíceis. Existem produtos muito bons no mercado, existe biológicos muito bons no mercado, existem estratégias interessantes para a cigarrinha. E isso tem que ser pessoas... Teoricamente, logicamente, tem um bom conhecimento sobre isso aí. Eu sei que na região de vocês, que vocês estão, tem pessoas excepcionais, agrônomos excepcionais. Se precisarem de nós, qualquer dúvida, nós estamos também à disposição. Daniel e Rogério, eu agradeço mais uma vez os nossos grandes agrônomos aí e que a gente possa estar junto. Só lembrando, pessoal, semana que vem nós temos mais uma live, nós vamos falar a partir de solos, vai estar eu, Morita, o doutor Rideki e duas doutoras que nós vamos falar sobre DNA no solo. Nós temos uma novidade muito grande aqui no Brasil, do qual a nossa empresa tem trabalhado a mais de uma safra já e nós vamos falar a partir desse momento. Se vocês puderem estar conosco semana que vem, também vai ser um grande prazer. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.